Música Hello there Mandalorianos e Mandalorianas Galera, como vocês podem perceber, esse vai ser um vídeo diferente Estamos no cenário aqui improvisado Eu estou editando o vídeo da nossa cobertura da JediCon 2022 Então vem comigo que eu vou te mostrar como que foi esse evento Que foi sensacional, foi um sucesso absoluto Mas eu sei que tem muita gente que não é de São Paulo Ou não conseguiu vir até o evento Então eu quis dar uma passadinha pelo evento E mostrar para vocês como que é a experiência de uma JediCon Espero que vocês gostem Eu acabei não conseguindo pegar o microfone com o Vebs Desculpa Vebs, estava tanta correria que eu acabei não conseguindo pegar Então o áudio está um pouquinho abafado por causa do capacete e da multidão Mas eu vou deixar com legenda para todo mundo entender o que está rolando Enfim, o que importa é a intenção É vocês verem como que é esse evento E quem sabe trazer mais gente para a próxima edição Mais gente conhecer esse evento que foi maravilhoso, gente Então sem mais delongas, bora para o vídeo Bom galera, eu estou aqui no andar de cima Acho que aqui dá para a gente conversar um pouco melhor Está mais difícil, lá tem muita gente Está muito barulho, mas acho que agora está para me ouvir Cara, são quatro andares aqui da Papcom O evento está demais, está lotado, está muito legal Já encontrei muita gente, inclusive se você estiver vendo esse vídeo E você interagiu comigo aqui, um beijo para você, você é maravilhoso E ali fica a galera, fica a galera ali Ativação de Endor, o Breeders ali Eu vou tentar descer para mostrar um pouquinho melhor O que está rolando lá embaixo E aí depois eu volto aqui para a gente trocar uma ideia Beleza? Já pensou em encontrar? Calma aí, eu ia gravar um fake aqui só Bom galera, vou dar uma voltinha aqui no menos dois Eu acho que vocês não vão conseguir me ouvir por causa do capacete E por causa da multidão, mas vamos tentar aí, vai, vou mostrar para vocês Bom, aqui você pode comprar os livros Comprar a camiseta também Comer um negocinho ali Manda um salve aí, manda um salve Salve aí Comprar aqui, o pessoal vai lá E aí galera Olha quem eu encontrei aqui E aí gente, beleza? Maravilhoso com o astundo, expandindo o universo Olha o astundo, o que você está achando do evento da M3? Mano, com certeza esse é um evento marco aqui para quem é fã de Star Wars E tem oportunidade de estar aqui em São Paulo Se você é brasileiro, é o lugar certo para você acompanhar as novidades de Star Wars Ter essa comunidade em volta de você Que aquece o coraçãozinho de todo mundo Com certeza, com certeza E aí, já encontrou o pessoal aí que segue expandindo, já trocou ideia com o pessoal? Já, já tirei foto, nunca imaginei que isso acontecesse comigo e aconteceu É uma experiência muito legal Você também, né? Ficou cinco horas ali no meet and greet Tava mais, como que posso falar? Tava mais concorrido do que até o próprio dublador do Obi-Wan aqui, gente Tava complicada a situação Foi muito legal Então, é isso Obrigado aí, mano Obrigado a você Tava mais Tava mais A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou muito bom rever Alguns de vocês que já saíram lá Foi só prazer ter o pessoal um pouco também E só dizer que, pô, é uma volta aqui do lado de vocês caras A não saber Taste What Montem Night Emo a cidadãos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, acabou sendo uma correria lá no evento, não consegui gravar tanto quanto queria, mas eu espero do fundo do coração que o pouquinho que vocês tenham visto tenha conseguido mostrar para vocês como foi o evento, e também gostaria de agradecer demais o convite do Conselho Jedi, a Fabi e o Tiwi vieram aqui no canal, tem a live aqui para tirar todas as dúvidas, caso você queira vir na próxima edição, já tem um vídeo com todas as dúvidas sendo tiradas, então agradecer novamente Conselho Jedi São Paulo, a Fabi e o Marcelo Tiwi por terem aberto as portas aí desse evento para a gente, foi um prazer enorme, foi a minha primeira JediCon e com certeza não vai ser a última, então Tiwi e Fabi, muito obrigado pela confiança e nos vemos nas próximas, se a força quiser. E por fim galera, queria só dizer que lá no evento, depois do painel, foi muito legal o carinho que eu recebi de todos vocês, muitas pessoas vindo falar que acompanham o canal, que o canal faz parte da rotina, ajudou muito aí na pandemia, então agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que a gente conseguiu conversar lá no evento, foi um prazer ter finalmente conhecido muitos de vocês ao vivo, né, que a gente ficou nesses últimos dois anos só se falando pela internet, então pô, ter conhecido o Nil, o Marquinhos, Felipe da Rádio Imperial que veio lá da Bahia, então ver vocês ao vivo, cara, não tem preço, foi um dos dias mais legais assim na minha vida, com certeza, foi um prazer enorme ter conhecido vocês. Ao pessoal que a gente acabou não se vendo no evento, fiquem tranquilos porque a gente vai se ver numa próxima, eu tenho certeza disso, e a todos que conversaram comigo, que a gente, né, tirou foto, deu risada, um muito obrigado do fundo do coração, vocês não sabem como isso dá forças pra gente continuar criando conteúdo, porque o canal não existiria sem o apoio de vocês, sem vocês acompanharem, então foi demais, cara. Também agradecer demais o Vebs, que é um cara sensacional, sempre dá muita força pra mim, e enfim. Desculpa, Vebs, ter tido o saco por causa do microfone, não consegui pegar, mas, cara, obrigado, esse vídeo não teria acontecido sem a sua ajuda. E é isso, galera, JediCon 2022 foi um sucesso, e espero que temos mais uma no ano que vem. Se você não conseguiu ir na JediCon, espero que esse vídeo ajude você a ter uma pequena noção de como foi o evento, e que talvez você possa estar lá com a gente na próxima. Gente, muito obrigado, e até a próxima. This is the way.